Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da Equipe Tributária e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então a primeira coisa que nós fizemos foi a possibilidade de importar os movimentos bancários, que hoje são lançados manualmente através do controle bancário de forma integrada e em lote dentro do RP. Então nós disponibilizamos lá no financeiro, importação, importação de movimentos bancários, essa telinha, e aí o usuário vai ter a opção de baixar, aqui, baixar o arquivo no formato que a gente aceita para ele importar, com todos os dados que hoje já existem lá na tela do controle bancário. Aí a gente vai abrir para eles alguns campos preenchidos já, só para ele ter o exemplo de como ele deve fazer o preenchimento de cada linha e conseguir importar dentro do RP. Aí ele faz o preenchimento lá, né? Aí ele seleciona o arquivo e clica em importar. Depois que ele importou, nós vamos disponibilizar para ele a tela de consulta dos lançamentos que foram importados e eles vão ser apresentados com status de pendente. Aí conforme ele for aprovando, ele vai mudando o status para aprovado. Quando ele salvar, vai ficar lá gravado para ele, para ele poder consultar posteriormente, e aí ele ir aprovando quando ele quiser. E o aprovar, que ele já gera o lançamento completo e já vai gerar o movimento lá no financeiro. Aqui é a tela com o status alterado já para aprovado, tá? Então quando ele gerar o lançamento lá no controle bancário, ele vai poder verificar se foi gerado de acordo com a necessidade dele, com o que ele preencheu no arquivo. Aí ele vai poder ver, né? E verificar a contabilização que foi gerada. Aí ele vai buscar a contabilização de acordo com o que ele configurou no banco e no tipo de movimento da operação que ele está importando. Nós também fizemos uma melhoria, aproveitando que a gente estava mexendo na importação, de possibilitar a importação com um arquivo bem grande, com 60 mil linhas. Então, quando ele fizer a importação desse arquivo, ele vai poder acompanhar o status da importação. Ele vai poder verificar, atualizando a tela, os registros que ainda estão pendentes e os que já foram aprovados. E aí quando ele concluir o processo de aprovar tudo, ele vai ser notificado através de e-mail. Outra melhoria que nós fizemos foi relacionada ao relatório de movimento de patrimônio. Nós disponibilizamos um novo filtro por conta contábil. Então é esse campo aí que a gente criou. Nós habilitamos todas as contas do ativo, mas para poder conciliar, ele vai ter que selecionar sempre as contas do patrimônio, né? E aí nós vamos trazer para ele listado toda a movimentação que ele teve naquele período. E aí ele vai poder fazer o confronto com o livro Razão. Aqui o exemplo do relatório com a conta, vê que está batendo certinho. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias para os módulos comercial e operações. A primeira melhoria apresentada é no cadastro de fornecedores, nós incluímos um status de aprovação. Como é que ele vai funcionar? Então, nós criamos um parâmetro novo. Criamos também um menuzinho novo de cadastro de fornecedores dentro dos parâmetros de módulos de compras. E o primeiro parâmetro dele que é submeter à aprovação, cadastro de um novo fornecedor. Então, para o cliente que não habilitar esse parâmetro, nada muda. Ele vai cadastrar normalmente o fornecedor. Mas aqueles que quiserem submeter o cadastro de novos fornecedores à aprovação, então ele vai habilitar esse parâmetro. Então, quando esse parâmetro for habilitado, vai aparecer no cadastro de fornecedores, naquela busca, um filtro de status de aprovação. Onde nós temos as opções aprovado, reprovado e aguardando a aprovação. Sem esse parâmetro habilitado, esse filtro não aparece, ok? Além disso, ao definir que o cadastro de uma pessoa é do tipo fornecedor, esse ficará no status de aguardando a aprovação. Então, aqui nessa aba tipo de pessoa, quando você entra no cadastro de pessoa e define que ele é um fornecedor, clicando aqui em fornecedor, Então, na sequência, ele vai ficar no status aguardando a aprovação. Que é aqui embaixo, bem aqui embaixo, status aguardando a aprovação. Observação. Quando o fornecedor for criado no status aguardando a aprovação, a divisão do mesmo não será criada ainda. Então, enquanto ele estiver aguardando a aprovação, não vai ser criada uma divisão para o fornecedor. Portanto, ele não vai conseguir ainda criar contrato de fornecimento, nem negociação de compra, ok? Criamos também uma nova permissão, que é aprovar e reprovar cadastro de novos fornecedores. Então, o usuário que tiver essa nova permissão, ele poderá aprovar ou reprovar um cadastro de fornecedor que está aguardando a aprovação. Além disso, enquanto o fornecedor estiver no status aguardando a aprovação, ou reprovado, não será possível criar novas divisões e também não será possível incluir filiais, ok? Uma vez que o cadastro do fornecedor for aprovado pelo usuário permitido, a divisão finalmente será criada. Então, quando ele aprovar aquele cadastro, a divisão é criada e não será mais possível alterar o status de aprovação do fornecedor, que vai permanecer como aprovado. Então, uma vez aprovado, ele está aprovado, a divisão é criada e aí, a partir desse momento, o fornecedor estará habilitado para gerar contrato de fornecimento e negociação de compra. Outra melhoria também no cadastro de fornecedores é o gerenciamento de anexos. Então, agora no sistema da Brustoft, é possível gerenciar anexos no cadastro de um fornecedor. Assim, o nosso cliente vai poder anexar documentos ao cadastro do fornecedor para a posterior consulta. Então, nós criamos duas permissões. Uma que é para gerenciar anexos no cadastro do fornecedor e outra que é para baixar anexos no cadastro do fornecedor. Então, o usuário que tiver a permissão de gerenciar anexos, ele vai poder fazer o upload de arquivos, anexar arquivos, baixar e excluir. Então, nós temos aí na imagem, nós incluímos aqui abaixo, gerenciar anexos. Clicando em anexos, ele vai ter a opção de anexar um arquivo, baixar ou excluir. O usuário que tiver a permissão de baixar anexos de cadastro do fornecedor, ele poderá apenas baixar. Ele não vai poder fazer o upload de arquivos nem excluir. Outra melhoria que nós realizamos também é a consulta de notas fiscais, a atualização do status de cancelamento e inutilização. Nem sempre quando uma nota é cancelada no sistema, ou o seu número é inutilizado, a resposta da CFAZ é imediata. Então, nessa situação, muitas vezes ocorre, na nota ficar cancelada na CFAZ, no RP ainda não, ou inutilizada também. Então, nós criamos uma melhoria que, quando o usuário repetir a tentativa de cancelar, ao invés de ocorrer aquela rejeição, de a gente tentar enviar uma coisa que já foi feita, um processo que já foi realizado, o sistema vai apenas atualizar o status de cancelamento e trazer o protocolo do cancelamento ou inutilização no caso. Bom dia, eu sou a Ana Sheila. Eu vou apresentar as melhorias dos últimos 15 dias que a equipe Taurus, módulo financeiro, fez. A melhoria que nós fizemos foi o EDI do Itaú, pagamento direto e de títulos, tá? Que hoje a gente trabalha com o layout do Febraban. Então, a gente vai permitir que se trabalhe tanto ou com o layout Febraban ou com o layout de arquivos do Itaú para pagamento direto e títulos, tá? Então, foi criado um cadastro em parâmetros financeiro e configuração, módulo EDI, onde ele vai optar por sim ou não. Como que irá funcionar? Não, ele vai continuar gerando o arquivo e a Havan vai fazer a transmissão para o banco, como é o cenário hoje. Se a gente colocar sim, o cliente vai gerar as informações para o banco, será disponibilizado no Finanq, mas o arquivo, o cliente não vai utilizar o serviço da Havan. Ele tem um convênio com o banco, com o próprio aplicativo do Itaú, que ele vai fazer essa transmissão, tá? Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as últimas melhorias e novidades do módulo de vendas. Uma delas é no cadastro de produto, agora tem a opção de alíquota do Simples Nacional. Então, para exibir dentro do cadastro de produto, é necessário que uma loja seja com o regime tributário do Simples Nacional, então na aba loja, contábil fiscal, na opção geral, tem o regime tributário, se tiver como Simples Nacional. Além de estar como Simples Nacional o regime, na informações da loja, nós temos a opção de habilitar operações de loja. Então, se tiver habilitado, vai exibir a aba, se tiver desabilitado, a aba não será exibida, porque há casos de lojas do Simples Nacional, que é operações que não tem a ver muito com pedido de compra ou venda do produto nas lojas. Então, estando habilitado como regime Simples Nacional e habilitada a opção de operações de loja como o Sim, na aba de figura fiscal, na tributação estadual, na parte de saída, será exibido a aba Simples Nacional. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, nós temos uma loja da Bahia e outra de São Paulo, que é onde será necessário informar quais são as tributações do Simples Nacional. Então, atualmente, nós temos para o cliente final, revenda e transferência. De início, a gente vai utilizar mais a de cliente final para as informações que nós iremos importar o cadastro. Então, aqui, além de fazer um cadastro novo que será obrigado a colocar as informações de alíquota, também a gente fez a validação para salvar e clonar. Então, se salvar e clonar um cadastro de produto, também cria na validação de lojas do Simples e é obrigado a colocar as tributações. Então, para habilitar, tem que estar a loja certa lá, senão não vai aparecer a aba do Simples aqui. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.